O sufoco do Valadarense, fora o calor, é a paralisação do trânsito na Avenida Minas Gerais, na altura do mergulhão. Isso porque o viaduto passa por um serviço de topografia, desviar para rotas alternativas, foi a solução encontrada por alguns moradores. No bairro Granduquesa, a Avenida Veneza é uma das rotas que também está lotada, né? Alessandra Garcia e Flávio Mota estiveram no local e vão contar detalhes pra gente. Não adianta, né Alessandra? Vai pra Veneza, também está lotado, né? Ô Nico, a gente está aqui na Avenida Veneza, no bairro Granduquesa, nesse momento, e o que está acontecendo aqui? A gente vê que essa faixa da direita, ela é livre. Tem uma placa mostrando isso aqui, o Flávio vai mostrar pra gente, escrito aqui, ó, direita livre. Só que o motorista não está passando direto, eles ficam parados, achando que o trânsito aqui deve ficar parado, mas não é. O sinal aqui, ele é para parar apenas pra quem vai pegar a rua e vai em Ferreira, que é uma das ruas que dá acesso à região do bairro Santo Agostinho, Lagoa Santa. E aí, está dando esse nó aqui no trânsito, principalmente nos horários de pico, esse horário agora de meio-dia, uma hora da tarde, e também durante a noite. A gente vai conversar agora com o agente de trânsito, Paulo Júnior, que vai falar pra gente, tudo bom, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Por que o senhor acha que as pessoas ainda estão parando? O senhor acha que esse sinal está realmente confundindo essas pessoas ou não? Tá, essa modificação, ela é nova, né, devido ao fechamento do mergulhão pra obra de sondagem, o fluxo de veículos foi deslocado pra, aqui, pra Veneza, né, pra atravessar a linha ali pelo viaduto Mr. Simpsons, e aí todo mundo cai aqui, na Veneza, nesse cruzamento. Já é um projeto da prefeitura fazer a direita livre aqui, é tanto que quem acompanha, quem está acompanhando a gente aí, vê que está sendo feita a troca dos semáforos da cidade, com uma sinalização mais moderna, e aqui tem esse problema, a gente já visualizou isso, né, e a gente vai estar fazendo a troca desse semáforo, colocando a direita livre. Agora, com esse problema do fechamento do mergulhão, a gente só adiantou, por enquanto é uma coisa provisória, que a gente vai colocar a direita livre, então quem está vendo na Veneza, sentindo o centro do bairro, ele vai passar direto e vai acessar a Avenida Itália, ou o bairro Santa Helena, a direita vai estar livre. Agora, quem for fazer a conversão na Veneza, pegando a Avenida Itália, vai estar tendo que aguardar o semáforo. Então a gente vai fazer essa modificação, só que devido à urgência, né, do fechamento do mergulhão para a sondagem, a gente já adiantou. Mas lembrando que a sondagem, ela está acontecendo, mas que a obra do mergulhão vai acontecer. Então a gente vai estar fazendo essa modificação, e ela vai ser uma modificação permanente. E também tem uma outra questão, quem quiser acessar, por exemplo, o bairro Granduquesa, não tem só essa opção aqui da rua Ivaí Ferreira, né, pode também ir direto e tem um outro acesso. Qual é esse outro acesso, Paulo? É, no caso, o pessoal está acostumado, né, passar pela Ivaí, que é uma avenida larga, mas também a gente tem a Avenida Itália. Então, como a direita aqui, exclusivamente, está livre, ele passa direto e vai pegar a Itália lá em cima e vai ter acesso ao bairro Granduquesa, ao bairro Esperança, ao Morada do Vale, né, por lá. Ok, obrigada, Paulo, pela sua entrevista. Então é isso, Nico. Por enquanto, o pessoal ainda está se adaptando a essa alteração aqui no trânsito. Só a gente deixa claro, o pessoal que está aqui passando pela Avenida Veneza, à direita, gente, é livre. A única forma, né, a única obrigação que o motorista tem de parar é quem vai pegar a Ivaí Ferreira, como a gente já disse, para ter acesso aos bairros ali da região do Santo Agostinho e Morada do Vale, né, toda essa região. Alessandra Garcia, do Granduquesa, para o Balanço Geral. Obrigado, Alessandra, pela informação. Quem que está com a Alessandra lá, hein, o Sinegra lá, hein? Obrigado, Flávio Mota. Obrigado, viu, Flavinho? Obrigado por mostrar. Ontem mesmo eu fiquei agarrado ali, misto assim, pessoal, uns 20 a 25 minutos, porque tinha acontecido um acidente ali, pertinho de guerra. É, aí fica agarrado, o pessoal fica tentando trocar de faixa. E eu via realmente que tem uns cones ali, mas eu imaginava o que que fosse. Passei, parceiro, porque eu segui o fluxo. É importante falar, se alguém também aí, né, dos agentes puderem ficar já na cabeceira da entrada ali, né, perto da entrada, por parte da Vale ali, já ir falando, vai embora, gente, direita livre, direita livre. Já vai avisando, coloca uma placa, coloca uma faixa, né, que ajuda a informação. A TV Leste está aqui para contribuir, né? Obrigado, Alessandra, e a produção aí por... A gente passa, vê a coisa, a produção vai lá e faz. É impressionante, né? Legal isso aí. Obrigado.